Se você que começou a jogar Terraria e está sentindo alguma dificuldade em como progredir no jogo e está indo atrás de uma ajuda, um guia, lembre-se, todo pro começa assim. Vamos começar indo para a quinta dica. Sim, quinta dica. Faça casas para NPCs. Para ajudar nisso, faça casas simples, quase que como abrigo somente para você conseguir desbloquear todos os NPCs ao longo da sua progressão. Sexta dica. Depois de minerar, lembre-se de fazer suas armaduras. Tenha preferência principalmente pelas de prata ou platina ou então as suas respectivas. Também faça um gancho, pois ele será muito útil contra o primeiro boss. Na sétima dica, faça uma arena. Depois de ter minerado, coletado bastante corações e ter uma armadura decente, um aviso de que um boss irá spawnar aparecerá no chat. Para facilitar na batalha, uma arena será bastante importante. E lembre-se de pôr algumas fogueiras ao longo dela e, se possível, lanterna de corações. A oitava dica é simples. Explore todas as ilhas flutuantes. Com a poção de antigravidade, você poderá sair voando pelo mapa e explorando as ilhas flutuantes. Nelas você pode pegar uma asa que ajudará muito na sua gameplay, uma espada bastante forte e alguns acessórios que serão úteis no futuro. Agora é a hora da batalha. E assim...